Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre carro aqui nos Estados Unidos. Compra de carro. E eu não vou em uma loja não, na verdade eu vou falar na prática pra vocês porque a gente comprou o nosso carro recentemente. Então eu vou mostrar ele pra vocês, falar sobre valores, financiamento e tudo mais. E hoje eu vou começar mostrando o carro pra vocês. Esse aqui foi o carro que a gente comprou. Ele é um Nissan Versa 2020. E ele custou, gente, vocês sabem quanto? 12.500 dólares. Eu acho muito barato pra um carro praticamente novo. Ele tinha 19.000 milhas quando a gente pegou faz mais ou menos uma semana. Outra coisa que é interessante eu falar pra vocês é que a gente comprou esse carro financiado. Na verdade foi o primeiro carro financiado que a gente comprou aqui nos Estados Unidos. Eu vou abrir pra mostrar aqui pra vocês e a gente conversa ali dentro. Esse aqui é o carro e a gente conseguiu pro financiamento uma taxa de juros interessante que ficou em torno de 6, 6,5% ao ano. Então é um valor assim bem legal, bem menor do que o juro que a gente tá acostumado aí no Brasil. Por isso que é tão importante você trabalhar o seu crédito. Inclusive comprar um carro financiado nos Estados Unidos é bem mais interessante do que comprar um carro à vista. Porque o financiamento do carro ajuda a melhorar ainda mais o seu crédito pra quando você for comprar outras coisas você conseguir juros cada vez menores. E eu vou passando as informações enquanto eu mostro o carro pra vocês verem. A parcela do financiamento ficou em torno de 290 dólares. Eu achei que ficou um valor também bem legal. A gente tem uma entrada de 3 mil dólares, se eu não tô enganada. Outro ponto que é muito importante a gente destacar é que aqui nos Estados Unidos o seguro é obrigatório. Ainda mais quando a gente tem um carro financiado. Aí o seguro precisa ser ainda mais completo, tem que ter ali alguns adicionais que um seguro normal não precisaria. O nosso seguro tá custando cerca de 150 dólares. Então, 290 a parcela do carro e 150 o seguro obrigatório. Inclusive se vocês souberem quanto um carro desse tá custando aí no Brasil, comentem aqui embaixo. E claro que não existe essa de converter, né? Porque quem tem um carro aqui, quem compra um carro nos Estados Unidos, mora aqui e automaticamente vai trabalhar aqui e ganhar em dólar. Então é como se você comprasse um Nissan Versa 2020 por R$12.500, basicamente. O porta-malas também é bem grande. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que tá um solzão. Então eu não sei bem se tá dando pra ter uma noção de profundidade. Tá ventando um pouco, né? Então ignorem aí um pouquinho o barulho, mas é um sedã tradicional 2020, 19 mil milhas, praticamente zero. Outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é que o nosso carro foi financiado em 50 vezes. Então essa pode ser uma dúvida que algumas pessoas podiam ter ficado. E como é importante você vir pra cá morar da forma correta, né? Você já chega aqui, já consegue começar a construir o seu crédito. Então isso vai assim facilitar a sua vida em vários aspectos, inclusive na compra de um carro, financiamento de uma casa. Então por isso que a gente sempre fala. É repetitivo, mas é o importante. Entre em contato com o pessoal da Leon Group que eles vão facilitar a sua vida aqui nos Estados Unidos de uma forma que você nem imagina. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A gente se vê na semana que vem com mais dicas sobre vida aqui nos Estados Unidos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.